Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer hoje mais um vídeo de maquiagem artística. Não sei se vocês são muito fãs, se vocês têm gostado dos outros, mas eu tô aqui pra fazer outro, tá? Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou fazer pra parecer que a pele do meu rosto, assim, tá toda podre, descascando, sabe? Como se eu tivesse queimado, sabe? Com o rosto todo queimado. E aí pode ser que demore, não sei se o vídeo vai gravar. Se não gravar, eu faço em duas partes, tá bom, gente? Então, é o seguinte, uma faixinha, tá? Vou prender aqui o cabelo. Eu tô com o ventilador aqui ligado, que é porque eu vou usar cola e eu quero que essa cola seque rápido, tá bom? Então, é o seguinte. É os materiais que eu vou falando conforme eu vou usando, tá? Primeiro de tudo, eu vou usar cola, tá, gente? Cola de escola mesmo. E eu vou usar um pincel chanfrado de sombra pra estar espalhando essa cola e eu vou usar papel higiênico, tá bom, gente? Então, vou começar, tá? Eu talvez não fale muito com vocês por enquanto, tá bom? Vou falando devagar, preciso prestar atenção. Nem sei se eu vou publicar esse vídeo de novo, porque não sei se vai dar tempo, porque essa maquiagem é bem demorada, tá? Assim, esses negócios geralmente tem que ser com látex, essas coisas, sabe? Mas eu nem sei onde encontrar látex. Dizem que é muito caro, não faço ideia, tá? Aí a gente vai pegar, ó, um pedacinho do papel e vai colar, tá? No rosto. Pode colar assim de qualquer jeito, tá, gente? Não precisa ter uma coisa certa, tá bom? Aí, ó, depois de estar colado assim, a gente vem com cola, tá? Pode pôr a cola no dedo mesmo. E vem passando a cola assim, ó. Eita, vai grudar tudo, vocês vão ver só. Por causa da minha barba. Vocês vão ver o efeito bacana que dá, gente. Vai vir depois todo um jogo de estombra, de cor, né? Logicamente que não vou ficar da cor do papel. Também não tô nem sabendo se essa cola vai dar pra fazer o rosto inteiro. O mais difícil vai ser eu cobrir essa barba. Eu vi, gente, uma mulher fazendo isso, uma menina. E eu falei assim, essa mulher é fera. Eu preciso tentar fazer. Confesso que tô tentando agora, tá, gente? Eu queria ter feito isso antes pra vocês, sabe? Em outro momento. Com mais tempo. Mas eu nunca tenho tempo de fazer vídeo pra vocês. Eu sempre tô super ocupado com vida. Com vida ocupada. Que eu tenho. Tenho. Que me pensa que eu sou super importante, né? Pode passar cola na sobrancelha. Não tem problema, tá, gente? É... Depois com água sai. Só evita assim no cabelo, né? Que eu procuro evitar. Ao máximo. O papel, ele tem que ficar todo engomado mesmo. Então vocês podem fazer de qualquer jeito. Não tem problema, tá? Passa assim, ó. Tem que passar por tudo. Não só nas bordas, tá bom, gente? Esse papel vai ser a nossa nova pele. A pele de quem morreu. E potrefou. Ai, ai. Vai grudar tudo. Vai dar um trabalho pra tirar. Eu nunca fiz isso. Vocês falam assim, esse cara é louco, né? Ele não faz as coisas e vem testar. Primeira vez aqui. E qual é o problema, né? Eu vim testar a primeira vez aqui. Eu quero fazer coisa nova. Ai, tá caindo todos os papéis aqui. Vocês nem imaginam. Tá dando pra vocês verem bem. Ai, eu tava vendo o vídeo, né? Da menina. Inglês. Entendia nada que ela falava. Nada. Falei assim pra minha mãe. Falei assim pra minha mãe. Mãe. Vocês sabem, né? Porque pra mim ver a internet, eu tenho que ir lá na minha mão. Porque eu não tenho, eu sou pop. Não tem internet. Ai, eu falei assim, mãe. Eu vou chegar em casa, tem umas clientes pra atender. Assim que eu acabo lá, eu vou testar. Vou ver se dá certo. Vai ver se dá certo. Não sei se é como é que fica estranho. Gente, eu acho que esse vídeo vai ser mó demorado. Não sei se minha câmera vai gravar tudo. Não sei se ela vai acabar a bateria na metade. Não quero que eu come. Quero que dê tempo de eu gravar tudo. Quero que dê tempo de eu gravar tudo. Tudo. Gente, é muito importante que isso seque logo. Eu liguei o ventilador, porque senão não ia dar tempo de eu fazer até secar. Dependendo da pele, tem que passar uma base até secar. Ai, caramba, não quer. Não quer. Não quer ir. Você parou, não quer ficar. Não quer ficar. Tem que passar bastante cola pro papel não grudar no pincel. Tá bom, gente? Essa parte da barba que vai ser a mais complicada. Pode falar. Ai, até ele encher tudo isso. Passa pra frente, gente. Se vocês não quiserem esperar e eu encher toda a cara de papel, faço pra frente. Ai, tá pra frente. Ai, eu adoro fazer maquiagem artística, gente. Me encontrei nisso aqui. Eu nunca imaginava que era desse jeito, sabe? Eu assisto aquele seriado do Walking Dead. Não sei se vocês conhecem. Deve conhecer, não sei. Ai, eles fazem uma maquiagem tão bacana. No DVD eles ensinam. Só que lá eles usam um material diferente, né? Essas coisas aqui que eu uso em casa. Essas coisas que você acha em qualquer lugar. Ó, gente. Eu vou fazer só no rosto, tá? Mas o certo seria vocês fazerem no pescoço também. Tá? É importante vocês botar uma uma camisa velha, tá? Pra fazer isso. Não vai fazer com uma camisa nova. Não vai fazer com... Olha, tá vendo? O que eu falei? Da camisa velha. A gente tá pingando já. A gente tá pingando já. Quantos minutos já foi? Gente! Quanto? Dez? Só se minha... Só se minha câmera gravar uma hora. Eu acho que não vai dar tempo. Será que pelo menos dois vídeos eu vou conseguir fazer? Não. Ó, eu não falei que essa parte da barba ia ser a mais chupinha? Eu tô me dando problema, gente. Eu tinha que ter feito a barba pra fazer isso. Né? Eu sei que vocês falaram Ah, devia ter feito, né? Vou trocar esse papel. Já tá demorando. E ainda ficar trocando papel. Aí! Tô me prendendo. Que negação. Coloca assim, ó. Tira os excessos. Por quê? Porque tá com cradle, e o que não quer falar. Tira os excessos. Tira somadas. Tira só. Tira somada, tá? Tira somada. Tira a tua sensação Tira. Tira somada. Tem şurada. Tira somada. Tira somada. Isso requer concentração. Isso aqui é chatinho, é só parte mesmo de colar o papel, tá? Porque depois é um pouquinho mais rápido. Essa é a mais chata. Olha, não cola porque eu tô de barba. Vou passando pros outros lados, se não eu vou ficar aqui, deixa aí já já seca. Né? Já já seca. Olha, 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 olha. Colo. Olha, olha, olha. Olha, olha. Vamos lá. E aí eu vou passar com a mão que eu acho que é um pouquinho mais fácil. Estou sujando toda a minha camiseta de col. Gente, isso da barba é sério. Não façam com barba. Acho que o meu vídeo não vai crescar por causa disso. Quer apostar? Vou tirar um pouco as colas do dedo. Aí eu colo. Só para lembrar, não sou eu que lavo minhas roupas violentes. E aí eu colo. E aí eu colo. Estou vendo um show aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois... Peraí que eu vou dar um toque aqui. Depois a gente vai pegar uma sombra preta da Elk e tá... Nossa, gente, já tudo isso... E eu tô aqui ainda. Essa sombra preta, gente, é porque como... Esse pancake, ele é molhado, ele pode dar uma borrada, sabe? Tipo, juntar tudo nas... Então a gente passa uma sombra assim... Que a banana escorre. Ai, que aflição que dá no que eu fiz isso... Nossa, como ficou preto! É assim mesmo, tá, gente? Eu tô com bastante cola ainda... Mas eu acho que já dá pra mim começar. Então vai ser o seguinte... Eu vou passar base... Art Makeup, tá? Esse é o número 3, que é mais ou menos a minha cor. Esse espaço é da tua cor, tá, gente? Não é pra ficar uma coisa certa, tá? Pode ficar de qualquer jeito. Não é pra ficar de qualquer jeito... A CIDADE NO BRASIL Estou jogando por tudo Coitado de quem vai lavar essa minha camisa Estou andando no banheiro de básico Arguei a luz no banheiro aceso Quando fui Parte 2 Parou Na metade Vamos lá de novo Pelo menos a minha câmera só grava mesmo Meia hora Eu tinha essa dúvida desde quando eu comprei ela Que já foi há mó tempo E agora eu tenho a certeza absoluta Que ela só grava meia hora Nossa, olha a minha pele Tá voando Eu estou fazendo uma meleta Gente, eu só faço a colinha Eu sei que está difícil de reconhecer Mas é eu mesmo Vai ficar legal Nossa, eu estou me manchando Todo com um básico Um monte de coisa Esse daqui é o show que eu estou, tá? Que está fazendo barulho de... Nem de gritando Não estou sendo aplaudido ainda Não estou fazendo barulho de... Passando a orelha também Vai ficar diferente Tá, gente É isso Calma que ainda tem mais, né? Não acabou Deixa eu dar uma... Limpada aqui na sujeira Que eu estou fazendo em mim mesmo Enquanto a base Seca Enquanto a base Seca Tá? Deixa eu passar um pouquinho Limpada aqui Dessa vez não tem problema Se ficar uns pedacinhos Claro, tá, gente? Aparecendo Aparecendo Dão uma retocada Nesse banqueque aqui Preto Enquanto Enquanto A base seca Não tem mais Direita No Das Deste Segura Deste Mas No De Não Não O que é isso? Essa base ainda não secou E eu estou fazendo after Tá gente, enquanto vai secando Lápis de olho preto, tá? Eu não vou precisar mais Não Será que eu não vou precisar? Tem que secar bem, tá gente? Essa base E eu preciso ficar esperando essa base secar Isso que tem aqui, velho Porque não seca A gente dá umas batidinhas assim, ó Com o preto Em alguns cantos Que não deu Pra pôr o papel Tá acabando meu pincel Vou dar uns toques assim, ó Gostei Gostei Já explico pra vocês Por que eu tô fazendo aqui, tá? Deixa eu dar uma amica É que é o seguinte Aqui quando a gente passa blush Numa maquiagem normal É pra dar profundidade Pra deixar o rosto da mulher mais magro Entende? Então eu tô fazendo isso porque eu sou um zumbi Um morto, né? Com a cara queimada E eu tô completamente degritado, né? Então Tem que fazer assim, tá gente? Dessa profundidade aqui Aqui embaixo Tô com um pouquinho de dificuldade Porque a cola não secou Tênis Tênis Ó, sombra, tá? Art makeup Hoje eu tô bem art makeup A verde, tá gente? Que tá aqui dentro Essa aqui Tá? Mas é pra passar bastante Prisão nela Pra dar esse ar de podridão Pode abusar, sabe gente? Tem que passar na pele Toda falsa Nossa Vou pegar outro pincel Esse é da Macrylush Anfrato, tá? Dá uma molhadinha nele Eu não queria gravar tudo isso de vídeo, gente Eu queria que desse pra mim pôr num vídeo só Mas eu tô com esse probleminha Primeira vez que eu faço Você tem que testar antes, né? Vou mostrar pra vocês Não é assim Desse jeito, né? E eu tô acabando com esse stent fair E eu tô acabando com esse stent fair A gente dá batidinhas, tá? A gente dá batidinhas, tá? A pele tem que parecer que tá bota Já viram isso, gente? E eu tô acabando com isso Eu tô acabando com esse stent fair A gente tá morto consultando Bernie Spiers Deixa eu dar uma lavadinha Com esse pincel de novo Nossa, mas já tudo isso, gente Não tô demorando tanto assim Vocês já estão cansados De ver, ó Aqui Não tô demorando Jesus Genghis Genghis Escojinha, tá? De latex. Escojinha, tá? Ainda não acabei. Tá quase no fim. Depois dessa cara toda... Perdão, perdona-me, perdona. Não quis, não quis. Não quis. Vocês me obrigam? Dá uma esfumaçada aqui no preto do olho. Vou ter que ser com sombra compacta. Tá, tentar um olho bem assim. Desfumaçada. Amém. Aparece uma bruxa. Aparece uma bruxa. O bruxo não sei de onde. Aparece uma peruca. Correm para o abraço. Tô vendo gente como é que funciona. Fica parecendo que tá podre minha pele. Olha, até eu tô espantadinho. Ó, só pra fazer mais uns detalhes assim, final. Pra não ficar enchendo muito o saco de vocês. Eu sei que já parece que eu tô com a pele soltando aqui. Porque de fato tá soltando, né? Minha cara tá esticada assim pra caramba por causa da cola. Então a gente vai pegar um boletinho desse de manicure. E vamos fazer uns buracos assim, ó gente. Aí nesses buracos, ó. A gente vai pegar um batom. Esse, ó, é o Dylos na cor uva 66, tá? Vai passar ele lá dentro, ó. Tá? Pode passar. Esse batom, eu uso ele só pra isso. Então eu posso passar, tá? Uma aqui em cima. Ai gente, eu grudei bem aqui o negócio. Não quer sair. Deixa eu fechar aqui umas coitinhas. Olha como fica legal esse efeito. Pega o batom, abre aqui assim, ó. Faz assim, ó. E eu esqueci o que dá. Mas aqui a pele tá descolando da carne. Olha que não foi meus olhos Vou virar meu próprio assassino Aqui, pega um mais escuro Esse daqui é o selvagem da Anaconda Passa nessas partes que sobrou da barba Aqui sim O canto Pega essas falhas As vezes você faz Fica uma falha Pinta essa falha Opa Quebrou o batom Quebrou o batom Tá? Tá vendo como é que fica legal Tá? Então, eu não sei se vocês estão vendo Mas É É por aí Tá bom? Vou dar mais umas Ajeitadinhas Se vocês estiverem vendo alguma coisa faltando É bom as vezes você dar uma pincelada de preto Assim, na parte onde você passou batom Tá? Se você quiser botar um sanguinho Eu tava fazendo com esmalte pra vocês Porque eu ainda não falei Como é que faz aquele sangue mágico Que eu adoro Então, eu vou usar o esmalte mesmo Porque eu ainda não fiz aquele sangue Então, eu vou usar o esmalte Só hoje pra vocês verem A gente bota assim, ó O esmalte é onde A gente Esse daqui é o tanga, tá gente? É onde a gente passou o batom Só pra dar esse ar de escorrida Não sei se vocês estão vendo bem daí E eu já tô me pintando Todo Depois pra tirar esse estiracocetona, tá gente? Agora Eu vou usar um pouquinho daquele sangue, tá gente? Que eu Que eu fiz E que eu não quero deixar ele parar Então, eu vou pegar assim, ó Com uma esponjinha E eu vou passar aqui, ó Pra vocês verem O esmalte Quando a gente passa perto do olho Assim, ele dá uma Uma ardidinha, sabe gente? No olho Então Cuidado aí Pra quem For usar o esmalte Tá? Então É isso Tá bom, gente? Ó A gente tá pingando tudo aqui em mim Vou parar por aqui Aí É isso Eu espero que vocês tenham gostado Tá? E é esse O make artístico de hoje Entrem lá no blog Que eu vou tirar a foto, tá? É espelhohair.blogspot.com.br Tá? Aí lá vai ter as fotos do resultado Além desses Que vocês já estão vendo aqui Aí vocês podem botar uma lente, tá? Eu não tenho Não pus Pretendo providenciar em breve Aí é isso, gente Então Beijo da múmia Tchau Tchau